Calma aí, mãe Tô posicionando aqui, mas não tá me pegando não, viu, Gabriel? Não? Sigo Sem saber meu mundo Eu não me acostumo Sem você aqui O que fala não é meu filho, meu filho Que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho O que fala é ter tudo na vida O que fala é a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que eu peça Mesmo que eu peça Pura vida Se eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu carinho Sei Você pensa em mim Você pensa em mim Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Você já não tem mais tua carinho Ainda mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Me matter